Música Perguntaram uma vez para uma criança de 8 anos, quantos anos o pai dele tinha. E ele respondeu, meu pai, ele tem 8 anos. Aí perguntaram para ele, mas como pode ser? Como teu pai pode ter 8 anos se você tem 8 anos? E aí ele falou o seguinte, meu pai, ele virou pai quando eu nasci. Então, como pai, ele tem 8 anos. É muito interessante a gente ver que os nossos filhos, eles verdadeiramente nos ensinam a ser pais. Eles nos ensinam o que é amor incondicional. Eles nos ensinam paciência. Eles nos ensinam a sair da nossa zona de conforto. Mas tem algo a mais que os nossos filhos nos ensinam. Eles nos ensinam a se aproximar mais a Hashem. Porque para você educar teu filho, você acaba rezando muito mais. Você pede para Hashem te direcionar. Você pede para Hashem que eles vão ser direcionados num bom caminho, no caminho da Torá, das mitzvó, da ética, da moral, da justiça. Então, os nossos filhos, eles são os nossos professores e eles são os nossos incentivadores para a gente melhorar e a gente ser pessoas melhores. Tem uma frase dentro da tefilah que a gente fala, dentro da tefilah de Rodu, Hashem, ele fala para ninguém tocar, ninguém mexer no meu ungido. Meshihai significa o meu, Moshiach, o meu ungido. E uma das explicações é que isso se refere aos nossos filhos. Porque Hashem escolhe exatamente quem vai ser os nossos filhos. E esse filho, ele foi escolhido, assim como nós fomos escolhidos para ser os pais desses filhos, porque eles nos ajudam, como a gente falou antes, a melhorar e se aproximar muito mais a Hashem. Tem um passucro no Navi que fala que os filhos vão trazer os pais de volta para Hashem. E se a gente olhar em volta, a gente vê que verdadeiramente os nossos filhos e os filhos de pessoas que a gente conhece estão trazendo os pais para um lugar melhor, para crescimentos, para criatividade na sua vida emocional e espiritual que nem eles imaginariam e nem eles próprios conseguiriam chegar sem a ajuda dos filhos. Então, Al-Tigubim Shihai, nesse passucro que fala para não tocar no meu ungido, também a explicação é nos escolhidos dos nossos filhos. Ou seja, a gente percebe que os nossos filhos estão lá para levar a gente para um lugar melhor. Então, a próxima vez que o teu filho vai com o comportamento dele ou com a forma de ser, quando ele está desafiando a gente, a gente pode pensar nisso. Hashem escolheu esse filho para me levar para um lugar melhor, para um crescimento e para um amadurecimento melhor. E, dessa forma, se aproximar muito mais a Kadosh Baruch Hu, muito mais a Hashem. E, dessa forma, se aproximar muito mais a gente, a gente pode pensar nisso.